Eu sei que você deve estar se confundindo com o Piscitaco, mas posso garantir que eu sou um Triceratops. Eu sei que eu tenho alguns pelinhos a mais, mas é tudo charme. E tô correndo aqui porque alguns gritos emanaram neste vale, então eu já tô correndo pra dentro de uma florestinha pra me esconder o mais rápido possível e claro, não ser pego por nenhum predador. Tentar sobreviver aqui com o nosso pequenito Triceratops, Ceratopsídeo. E eu acho que eu vou pra cá, ó. Eu sei que tem um lago mais pra frente, eu já sou um pequeno aqui vivido, então eu sei que mais pra frente tem um lago que a gente pode se estabelecer. É o Lago Gêmeos. Vamos chegar lá, pelo menos tentar. Aí, ó, já tô protegido aqui. Perfeito. E aproveitar também que tá de dia, assim a gente pode ficar mais atento, né, conseguiu observar de longe. Tem um hipocarno aqui. E ele tá agachadinho. Olha só. Caraca, por favor, hipocarno. Poupe a minha vida. Caraca, olha o tamanho do bicho, véi. Mandei amizade. Ele tá olhando pra mim e tá me seguindo. Eita, nossa! Que isso? Passou duas indôminos aqui. Amigo, amigo. Tá, mandaram amizade. Caraca, eu nunca senti tanto terror. Aí, ó. Ai, caraca. Opa. Obrigado, valeu. Assustaram aqui o hipocarno. Nossa, maluco. Se bem que o hipocarno não ia me atacar, né? Pelo menos parecia. Beleza, tô vivo, galera. Tô vivo. Muito obrigado a todos que estavam presentes aqui. Ai, meu coração. Aparentemente, eu não tô sendo seguido. Eu acho que aquele carnotauro, de fato, se assustou com a indôminos. As duas indôminos. E acabou saindo correndo. Eu tô indo bem quietinho aqui no meio do mato. Utilizando aqui as florestas ao nosso favor. No caso, matagal, né? Porque pra mim tudo é floresta. Eu sou uma miniatura. Então, eu acho que, de fato, ele saiu. O que é muito bom, porque se ele decidisse me atacar, ia ser muito fácil. Vocês viram, né? Ele tava basicamente em cima de mim. Era uma mordida e já era. E eu acho que eu tô chegando perto também. Ó. Carnotauro. Acabei de escutar. Olha. Vocês viram passando ali? Nossa, tá cruzando outro ainda. Vou ficar agachado aqui, peraí. Não sei pra onde eles estão indo. Vou ficar escondidinho. De repente, eles estão indo pra doca dos Uta Raptors. Que fica na direção da praia. Um pouco mais pra baixo. Eles estavam cruzando aqui, né? Tá, eu acho que passaram agora. Vambora. Vamos atravessar correndo e subir ali. Tem... Tá, sério? Tá cheio de ir pro carno. A gente já viu dois agora. Três ao todo. E tô escutando o grito também de Carnotauro. Tá cheio de bicho. É basicamente uma jornada pro além, né? Porque a chance de eu ser eliminado é grande. Vai dar certo isso? Olha lá, ó. Tô enxergando eles agora. São três Carnotauros. Um deles é aquele Golden, eu acho. Porque a coloração é muito parecida. Tô escutando mais grito também. Eu acho que eles estão atacando alguma coisa. Tá tendo batalha lá. E eu tô escondidinho aqui no meio do mato. Ó. Eu vou deitar pra recuperar um pouco mais. E olha lá, ó. Dá pra ver eles. Não sei o que eles estão fazendo. Eu tô escutando grito, mas não dá pra identificar no que eles estão lutando. Onde é que eles estão indo exatamente. Mas estão ali em volta, ó. Estão em rodeio. Acabei de escutar. Eu acho que é um Carnotauro filhote. Por aqui, ó. Será que é filhote daquele Zipo Carno? Pode ser, né? Tá, eu tô num ângulo bom aqui que dá pra ver muita coisa. Ó, tá gritando. Ali, ó. Nossa, velho. Tem mais um. Ultra Mega Perigoso. E eu acho que ele olhou pra mim. Não, ele não me viu. Tô atrás da árvore aqui. Escondidaço. Tá, eles estão cercando alguma coisa. Olha lá. Sério. Eles estão em volta. Eu vou correr aqui, ó. Vamos lá. Eu só tenho que tomar cuidado. Vamos na cautela. Na calma. Observando aqui tudo ao redor. Vou tentar ficar atrás do montinho. Assim a gente consegue se ocultar mais facilmente. Até porque eles podem nos enxergar aqui no meio do mato. Dependendo do ângulo. Olha só ali, ó. Tem um ali. E ele tá com uma carcaça. Beleza. Dá pra gente passar pra cá. Vamos correndo aqui, ó. Vamos deixar quieto. Eu quero só chegar no lago. Não quero ficar brincando com o Ipucarno. Vou correr mais pra cá agora. Aí, consegui desviar deles. Nossa, eu acho que era um 6. Sem zoeira. Eu achei que era tipo só um ou três no máximo, que nem a gente viu, né. Mas são um 6. Ali tem mais, ó. Tem três aqui. Três pra lá. E eles estão correndo atrás de... No filhote de cardotauro, pegaram ele. Nossa, e se eliminar o filhote de cardotauro, é capaz de eliminar a gente. Porque a gente é filhote também. Se bem que a gente é herbívoro, né. Então eles podem estar poupando herbívoros filhotes. Ah, mas aquele Ipucarno dourado tava com muita cara que tava pensando em me atacar. Aí chegou os indôminos e salvaram a gente. Ah, mas ele também não fez nada, né. Então eu não posso ficar culpando ele de alguma coisa que não aconteceu. É justo, né. Tem que ser justo. Eu acho que eu concordo com o professor desse ponto. A noite já chegou aqui para o nosso Triceratops Felpudo. E eu tô tentando encontrar este lago. Mas tá difícil agora. A noite, ela é muito escura. Até porque é noite, né. Tem que ser escura mesmo. Então acaba ficando difícil de visualizar um pouco mais à frente. Mas eu tô correndo aqui pra tentar chegar. Porque eu acredito que seja pra essa direção. Também vi algumas pegadas, mas eram pequenas. Então nada a temer. Eu acho que é aqui, ó. Eu vou farejar. Vamos lá. Farejar pra dar uma olhada, né. Pra ver se a gente consegue localizar esse lago. Eu já tô ficando com muita sede e muita fome. Então eu preciso de ambos. Água e também comida. Principalmente comida agora, mas chegando no laguinho, pelo menos, já ajuda. Eu sei que vai ter planta em volta. Principalmente aqui. Um milhão de anos depois, capaz não foi tanto assim. Eu consegui encontrar comida ali pra frente e descobri que eu tava indo pro lado errado. Agora eu tô indo pro lado certo, galera. Relaxa. Tão vendo aquele foguinho lá, ó? Então, aquele treco lá, aquele sinalizador, ele é a torre dos humanos. E é perto da torre dos humanos, então a gente tem que ir pra lá. Eu tava indo pro outro lado. Tava indo quase pra cratera. Agora eu vou chegar ali em cima daquele pasto e vou me alimentar, me deliciar. Pra depois ir correndo a toda velocidade pro laguinho ali tomar água. Ai, não. Não acredito. Eu vou matar! De fato, uma jornada para o além. Infelizmente, fomos devorados por uma Scorpius Rex que surgiu de noite. Do nada. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A jornada, às vezes, nem tende a ter um final feliz. E, infelizmente, essa não foi uma exceção. Porque geralmente tem final feliz, galera. Nem vem. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. E também, caso você não seja membro do canal, tá aí na descrição ou no tópico fixo. Ok? Fui! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti